Sejam bem-vindos ao sexto episódio do Cripto Café. Hoje é dia 25 de maio e estou aqui eu, Malman, com mais três amigos, o Fubrocas, o Kiko e o PH. Alô pessoal. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem. Boa madrugada já agora. Exatamente. Estamos aqui para falar de criptomoedas, como de habitual e de outras coisas. Esta semana festejámos, na passada sexta-feira, que foi dia 22, o Pisa Day, que é conhecido na comunidade das criptomoedas como o primeiro gasto que alguém fez de cripto num produto real. Basicamente foi alguém que gastou 10 mil bitcoins em duas pizzas. Foi dia 22 de maio de 2010 que isso aconteceu. Fez agora os 10 anos. E podemos dizer que foi um grande marco. Vocês lembram-se da primeira vez que gastaram cripto? Fubrocas. Sim, recordo-me. Recordo-me. Bom, eu também só gastei. Sinceramente só gastei cripto duas vezes na vida. Estás vindo a te dar feito. Exato, exatamente. Exatamente. Eu sou mesmo daqueles old school. Não gosto de gastar. É mesmo até... Break it. Make it or break it, exatamente. Mas foi para uma conferência de bitcoin, que eu comprei o bilhete em bitcoin, basicamente. E a segunda foi para comprar sementes, para plantar flores. Um tipo de flores diferentes, basicamente. Gastaste-te tão saudades das duas vezes. Kiko, tens alguma recordação do teu? Sim, já gastei cripto várias vezes. A primeira, eu estava-me a tentar lembrar, eu penso que foi para comprar hardware de mining, na altura, com bitcoin. Isso foi em que ano? Isso já foi em 2014, talvez. E conseguias comprar gráficas, nesse caso? Não. Na altura, há zigs, mas eram aquelas de primeira geração, que no fundo eram tipo pendes USB. A malta juntava aos 20 ou 30. E se já compravas já a bitmain? Eram eles que vendiam? Não, eu na altura comprei no ebay a um vendor que aceitava BTC. E eu, como já tinha algo minado, usei o que tinha para comprar mais. Correio. Pê, cá tens alguma história? Epá, era o que estávamos a falar em off. Eu não me lembro, honestamente, da primeira. Feliz ou infelizmente já. Usei cripto várias vezes para comprar coisas. Epá, eu não me lembro da primeira vez, mas das primeiras coisas que eu me lembro de ter comprado frequentemente com cripto, foram 15 jogos. Em que ano terá sido isto? Em que eu fiz a primeira compra? Está lá, 2014, para aí. Tenho conseguido a grandes certezas do que foi. Não foi tão marcante como pizzas. Não foi tão marcante como pizzas. Isso foi a primeira coisa que comprei, já comprei muita coisa. Nunca comprei comida, por acaso. Já comprei comida, bebida, já comprei um telemóvel que ainda não chegou. Já viajei, bilhetes para conferências. Ah não, por acaso já comprei. Não, já comprei comida, mas num restaurante. Num restaurante já comprei comida. Mas nunca comprei comida para entregar em casa, tipo as pizzas. Ah, isso não, isso não. Mas já comi, sei lá, em conferências e assim. Sim, sim, isso também já fiz e já bebi. Sim, já fomos àquele bar lá em Lisboa. Até a Absinthe. Absinthe por Bitcoin é bom. E esse bar em Lisboa. Absinthe por Bitcoin, olha, é um bar muito recomendável. Quando estiverem em Praga, podem pedir aí a morada. Por acaso, por acaso, podemos entender. Não temos a descrição, como é que se chama mesmo? É boa publicidade. Será que não existe? Absinthe Ria, acho eu. É, era isso. Existe, existe. Um senhor italiano que decidiu abrir um bar e aceitar a cripta. Ah não, o de Lisboa. Não, 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 não. Assinthe Ria é um bar em Praga. Ah. Só serve a vecinos. Tem 60, a vecinos, ou 70, ou 70. Pá, não sei. Imensos a vecinos. A vecinos, a vecinos só serve a vecinos. E aceita a Bitcoin. E em Lisboa, em Lisboa, no bairro Alto. Era esse que eu estava a falar. Chamado Tascamastai. Exatamente. Tascamastai, que tem tipo, é um senhor italiano, que já tinha um barzinho em Itália. Já soube a cidade onde ele tinha o bar, mas já não me lembro. Mas que veio para Portugal, tipo, em 2014 e mal abriu o bar, aceitou Bitcoin logo desde o início. Pá, passem por lá. Por acaso é um sítio de correr. Tem umas tapas italianas. Dá para beber uns copos. Tem umas pinturas em exposição que podem comprar. Uma mini biblioteca. É um espaço de ir. É pequenino, mas é giro. E escusam tentar fazer com que ele aceite shitcoins, que ele só quer mesmo Bitcoin. Segundo me recorda. Mas nós pagávamos com a Monero. O xgr.to ajuda. Estavam a falar em comida, por acaso... Talvez não tenha sido a primeira compra que eu fiz em Bitcoin, em cripto, ou o primeiro uso. Por acaso nem foi Bitcoin, foi Monero. Mas o primeiro uso que eu lhe dei que recordo, e que recordo como o meu Pisa Day, o meu dia da Pisa, foi uma vez que eu no trabalho fui almoçar com os meus colegas e por acaso esqueci-me da carteira em casa. E só reparei que não tinha carteira já depois de almoçar. E então um dos meus colegas pagou-me o almoço e aceitou receber em cripto. Na altura até lhe perguntei se ele queria Bitcoin ou se queria Monero. Ele decidiu ir para alguma coisa mais arrojada e conseguiu lá empenhar-lhe alguns Moneros. Alguns quer dizer, na altura ainda eram alguns mesmo. Bom deal para ele, meu. Eu não acho que ficou mal. Tu por acaso tens uma história qualquer no LX também, não é? Ah, no LX. Eu cheguei a ter anúncios por Bitcoin, por cripto. Aliás, tenho neste momento anúncios por cripto, se forem lá procurar. Ando a vender coisas de crochê por cripto. Isso é incrível, meu. Com algum sucesso? Foi posto ontem. Foi posto ontem. Ainda não teve qualquer contacto. Por acaso a história que eu me lembrava não era bem. Não sei, cara, não queres falar muito sobre isso. Mas era uma história qualquer. Tu tinhas ido comprar hardware. Ah, sim, 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 sim. Ias pagar e convencer. Exatamente. Já não me lembrava dessa história. Bem lembrado. Foi uma coleção de discos duros. Um senhor estava a vender no OLX. Eu na altura andava a tentar fazer mineração com discos rígidos. Existem umas moedas que são mineráveis com espaço disco. Que, para ser sincero, não me tem grande sucesso, mas... Era o que é isso? Não, era a Burst Coin. Era mesmo mineração. Não davas o espaço. Faz as jaxes, mete-las no disco e depois quando estás a minerar ele está a procurar as jaxes no disco. Sim, sim. Mas pronto, nessa altura encontrei então o tal pack de discos que o senhor estava a vender por 500 euros. Já não me lembro certo quantos discos já que eram, mas eram muitos discos. E encontrei-me com ele. Fiz a transação que tinha combinado em euros para os discos. E ele depois disse-me que tinha lá um portátil à venda, mas eu já não fui preparado para comprar o portátil. E disse-lhe que se comprasse, só comprava se ele aceitasse cripto. E ele já tinha ouvido falar de cripto, já conhecia o nome, sabia que existia alguma popularidade naquilo. Foi, deve ter sido em 2017. E aceitou Bitcoin. Aceitou Bitcoin por um portátil. E foi outra música que eu dei. Já não me lembro desse, por acaso. Mas eu ao longo dos anos tenho gasto bastante, tenho comprado bastante coisas com cripto. Se calhar no dia-a-dia não gasto assim tanto, mas, por exemplo, na internet uma coisa que eu gasto muito cripto é dominios. Vou passar pela publicidade, que é o único que eu conheço, mas o nameship.com aceita Bitcoin e a partir daí dá para pagar com o Monero, que é o que eu costumo fazer. Não sabia que já dava para comprar dominios. Vps e VPNs e assim. Não dá para comprar dominios. Há outros qualquer. Eu agora não me lembro de nome. Eu tenho um nome muito bonito, com um L e um J também. Mas há uma série deles. Dá para comprar dominios, Vps, servers até. Não só o Vps, mas servers físicos. Sim, VPNs. Vai começando a haver cada vez mais. Ainda bem, é bom para o ecossistema. Mas esses não têm a sorte de ver o dinheiro do Fibrocas, que ele não gasta em nada. Exatamente. Nunca, nunca. Sou um sovinho. Só vais pegar nos Bitcoins quando tiverem aqui um milhão cada um? Talvez, talvez mais. Não sei. Um bocadinho menos. É inteligente. Ele só gasta as shitcoins. Exatamente. Quando tiver um milhão cada um, pá, quer dizer que, se calhar, há uma possibilidade. Isso podemos assistir em outro programa. Mas quando tiver um milhão cada um, se calhar quer dizer que um milhão também já não valeu alguma coisa. Isso é quase certo. Aí, se calhar, é uma má altura para gastar, ao mesmo. É. Sim, Pato. Eu acho que aquilo é mesmo o que é que tu consegues comprar. E, para me diria, vocês é que estão certos nesse ponto. Vocês é que estão a fazer o trabalho de, literalmente, gastar para se perceber quanto é que é preciso gastar, basicamente. Apesar de haver uma relação com os euros, neste caso, porque foi cá em Portugal, nos vossos casos, bem, no meu estrangeiro, mas sim. Mas, claro, mas pode sempre, há sempre uma hipótese, tipo, imagina, pode sempre gastar, imagina que decide, queres comprar, vá, um portátil, como a Malman estava a dar o exemplo, pode sempre gastar, tipo, em cripto, ou usar a cripto só como mecanismo de transferência. Imagina, se tu já ias comprar de qualquer maneira, usar isso só como mecanismo de transferência e comprares, e trocares os teus euros por cripto, ou depois. Sim. Pois, exato. Isso é sempre possível. Eu, aqui há uns tempos, vendi algum bitcoin, por dinheiro, e depois recomprei a mesma quantidade a metade do preço. Já foi um bom negócio. Por dinheiro ou por moeda? Por dinheiro. Por moeda, pá. Moeda. Ah! Por dinheiro. Por dinheiro da merda, verdadeira shitcoin. Mas pronto, teve de ser, mas já o recuperei, não é? Menos mal. Até tens vergonha de dizer que shitcoins é que comprassem. Ainda nem falamos sobre isso. Bora, bora passar por isso. Não, não, não. A fiat. A pior shitcoin que há. Pois, era essa a shitcoin mesmo que eu estava a falar. A pior de todos. Poxa, que sucessos conhecidos. E tirem-me de classe, e com uma merda assim, ainda era de homem. Ainda era de homem. Agora foi euro. Estávamos a falar que só ias vender quando chegasse a um milhão. Isso, se calhar, ia acontecer o que aconteceu esta semana com o bitcoin. Que alguém via a tua moeda a ser transacionada e começavam a dumpar o mercado. Porque algum gajo antigo decidiu dumpar no mercado todas as suas moedas. Sim, podia acontecer. E ia acontecer mais vezes quase certamente. Mas também ao mesmo tempo. Se nós formos a pensar, quanto mais isso vai acontecer, mais o pessoal também se torna um bocadinho imune a essas mexidas. Sim, acho que aqui a questão que se pôs é que inicialmente dizia-se que as moedas eram de Satoshi. E depois comprovou-se que, tanto dentro do possível, não é? Porque saber se aquelas moedas são mesmo de Satoshi ou não é relativo. Ou as carteiras, não é? Vamos contextualizar a notícia. Foi esta semana que alguém que minerou bitcoin em 2009 mexeu 40 bitcoins da sua carteira. O André tinha 50. Foram 50. Sim, foi uma carteira de 50. Acho que ele mexeu 40. Acho que mexeu 10, na verdade. Mas não interessa. Mexeu na carteira e o que causa algum pânico. Porque, como estava o Kika a dizer, se fosse o Satoshi, poderia ser sinal que ele iria vender o seu suposto milhão de moedas que lhe atribuem. Ou voltar ou... Exatamente. O que nos leva ao tema de hoje, que é a privacidade e a falta dela. Eu, por acaso, antes de passares aí para o resto do tema de hoje, eu queria discordar um bocado do furoco. De achar que isso é uma tendência transitória que vai diminuir no futuro. Por mais que não seja porque o ser humano tem uma capacidade quase ilimitada para o voyeurismo. E dá para ver, por exemplo, os programas de televisão. Que às vezes infestam os canais portugueses. O que é que as pessoas estão a consumir. Portanto, eu não tenho assim tanta certeza. Que isso aí no futuro não vai ser tipo... Isso pode vir a ser tipo a casa dos queridos da Clipa. Estar tipo malta só colada a ver se essas moedas mexem. Mas vamos ver. Vamos ver. Ah sim, é uma certa possibilidade. E até poderia ser um mercado interessante, não é? Até tu consegues criar mercados sobre isso praticamente. Mas sim, mas vai mexer o mercado, é quase certo. Cada vez que vemos uma transação do Genesis Block, vai ser certamente tipo algo um bocadinho... É pá, não comum basicamente. Sim, mas aqui ter acontecido, para mim, duas coisas muito básicas. Uma é alguém que estava a remexer os cheiros e... Ei, uma carteira esquecida. E que por acaso tinha minado um bloco. E estava esquecido. Ou então foi só alguém a usar uma carteira normal e aquele output foi selecionado desta vez. Aconteceu. Pode ter sido só uma coincidência. É pá, eu não acredito. Aquele output tem tipo 11 anos. Eu não acredito, tipo, alguém que tem outputs de 11 anos e que ainda tem acesso a ele, que se tenha esquecido lá da carteira algum. Pá, sei lá, tipo, há 11 anos, imagina. Que computador é que tu tinhas há 11 anos? Portanto, se calhar já tiveste 3 computadores. Sim, mas poderes ter uma carteira guardada, pá, não sei. Tipo, lá está. É pá. Sim, sim, mas a probabilidade é pequena, pá. Mas então eu acho que deve ter sido isso. Alguém a mexer, a fazer uma transação na wallet, aquele output foi selecionado. Porque foi aquele, poderia ter sido outro qualquer. Até só que na altura, na altura não tinhas HD wallet. Na altura, mas agora tens, não é? Sim, mas aquele output nunca foi mexido. Sim, 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 sim. Mas é isso. Mas pode ter sido só um utilizador que utilizou durante anos e aquilo que teve ali, se calhar, é miner e acumulou. E as carteiras mais recentes têm essa cena, que tu usou uns outputs mais recentes. Primeiro, os mais antigos. First in, first out. Acho que é provável que tenha sido alguém que tenha querido deliberadamente mexer naquele input, naquela moeda. Sim, eu ainda estou de acordo. Até porque talvez haja ligação, talvez não haja. O Bitcoin não é privado, mas ainda dá alguma privacidade. E já vamos falar disso. Mas saiu hoje uma notícia, eu não tive a confirmar, mas pelos vistos houve bastante gente a confirmar, que 140 endereços que o Craig Wright tinha dado como deles, num processo que está a decorrer em tribunal. Basicamente, a pessoa que anda a dizer que é o Satoshi, há bastante tempo, num processo que ele está a decorrer em tribunal, deu os endereços no tribunal, dizendo que eram deles, mas que não lhes conseguia mexer. E a pessoa que tem esses endereços, hoje, assinou uma mensagem a dizer que o Craig Wright é uma fraude. E acho que, talvez possa estar ligado, talvez não possa, mas... Sim, Beto, podia estar... Eu acho que... Isso é uma ótima explicação, sinceramente. Pode ser a mesma pessoa e, na minha mente, faz algum sentido que seja a mesma pessoa. Sim, podia ser, podia ser. Pá, eu até acho que, não sendo isso, nem com o que o Craig estava a dizer, eu, pessoalmente, acho que seria o caso de... O facto de não ser non-fungible, ou seja, como vocês dizem, não tem essa privacidade, essas moedas serem antigas, provavelmente o valor delas não é o mesmo valor do mercado, não é? A partir de... Alguém pagará mais, se calhar, a partir dessas moedas. Pá, podia ser simplesmente o caso de alguém ter comprado essas moedas a outra pessoa, não é? Eu já vi essa teoria, eu já ouvi... Eu, durante esta semana, ouvi essa teoria, mas... Pá, eu não consegui encontrar um único caso em que as pessoas pagassem mais por alto do que os antigos. Mas estou disposto a ver... Por antigos, não, mas por serem minted, por serem freshly minted e não terem histórico, existe o mercado. Sim, mas estes não são. Estes são, estes são. São, estes eram, estes eram, 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 era um bloco rebardo. Sim, era Coinbase. Estes eram um bloco rebardo. Ok. Ok, ok. E é por isso que eu digo, pode ter sido isso, pode ter sido alguém que encontrou uma carteira com 50 bitcoins esquecidos. Pois? Pá, eu deixei muitos esquecidos em carteiras. Infelizmente. Existia um post no Bitcoin Talk, estavas a falar que não conhecias ninguém que estivesse disposto a pagar por transações antigas, mas eu lembro-me de existir um post de alguém que queria uma transação antiga. Queria, aliás, ele nem queria receber os bitcoins, queria mesmo a chave privada. Pois, a falta de fungibilidade está nisso. Mas se calhar queria do Satoshi. Sim, se calhar queria o Genesis Logo, assim. Eu acho que queria mesmo uma transação de 2009, seja ela qual fosse. Na altura especulava-se que fosse o Craig Wright a querer alguma coisa. O Genesis Logo não dá no jeito, não dá para gastar. Pois, mesmo não dando para gastar deve ter algum valor. Dá para assinar? Sim, dá para fazer assinaturas. Oh, o Craig Wright pagava... Por esse lote. Pá, comprar a partir de qualquer pessoa com muito dinheiro, se calhar pagaria para ter acesso a isso, digo eu, não é? Sim, só para assinar. Só para poder assinar, exatamente. Pá, nem que seja um colecionável, whatever. Eu abri uma short no mercado. Exato, exatamente. Depois assinava uma mensagem a dizer, eu sou o Satoshi e vou adampar um milhão de moedas. I'm back, bitches. Sim, isso é lindo. Lucrava centenas de milhões e olha, está feito. Olha, estava a brincar, afinal, eu comprei esta, eu comprei, eu comprei esta coisa. Está feito. Pá, isso era genial. Mas é engraçado como estamos a falar da falta de fungibilidade do Bitcoin como uma coisa boa. Mas abre todo o mercado, não é? Falando de fungibilidade, o que é que é fungibilidade? Algum de vocês quer explicar? Kiko, para os nossos ouvintes. No fundo, é capacidade, não. A qualidade que um objeto tem em função a outro de não se conseguir distinguir. Exatamente. Por exemplo, o dinheiro que nós temos no bolso, se eu tiver uma nota de 10 euros, à partida vai valer o mesmo que outra nota de 10 euros. Até vir o Elvis e a assinar, não é? Mais ou menos. Mais ou menos, porque pode não valer o mesmo, não é? Imagina que tu tens notas que são roubadas de um banco. Sim, mas tendencialmente... Sim, mas as notas que têm falhas são mais caras e normalmente são raras. E se tiverem... Tendencialmente valem o mesmo, porque estás, por exemplo, a dar o caso do banco, que alguém foi ao banco roubar notas e a justiça anda à procura de notas com determinado número de série. A verdade é que ninguém verifica o número de série quando recebe as notas. Sim, mas essas, em teoria, valem menos, não é? Sim, quer dizer, ela vale menos do que um euro porque há sempre o risco. Pode não ser zero, tu seras apanhado. Sim. Claro. Tens algum incentivo para te liberar delas? Tu podes não conseguir determinar exatamente qual é o valor delas, mas tipo, se for uma nota de 5 euros ou uma nota de 50, em princípio, ela vale alguma coisa menos que 50. Agora, isso é que o quão menos ela vale do que 50 é que é difícil determinar, não é? Normalmente um mercado aberto de notas roubadas de bancos para conseguir determinar corretamente qual é o premium. Eu, por acaso, em termos de notas nunca ouvi falar, sei que pode-se levantar isso, mas acho que quero aqui o que estava a dizer, existe o contrário com as moedas, que é as moedas que tiveram, moedas e notas, mas vejo isso mais em moedas, moedas que tiveram algum defeito de produção têm tendência a valer mais. Sim, é defeito de produção e que conseguiram entrar no mercado, porque elas à partida com defeito ficam todas à partida na... Ficam retidas. Ficam retidas, por isso ainda aumenta o valor o facto de passar a estar em circulação, mas sim, há todo um mercado de moedas. Com isto estávamos a falar da fungibilidade, que é uma coisa que o Bitcoin não tem muito derivado a ser um ledger, uma base de dados, completamente aberta. Transparente. Transparente, exatamente. Ou seja, imaginemos, vou dar este exemplo para os nossos ouvintes, se vocês receberem um Bitcoin que seja conhecido como roubado de um exchange, por exemplo, se receberem um Bitcoin que tenha sido roubado à Binance, existe uma possibilidade, quando tentarem gastar, que vão ter com vocês e vos perguntem porquê é que vocês têm esse Bitcoin, e mesmo se confiscá-lo. Sim, e se esse Bitcoin nunca vai entrar numa exchange, ou se entrar já não sai. Pode entrar, pode ser, por exemplo, o caso de eu estar a aceitar Bitcoins, alguém gasta o Bitcoin comigo sem eu saber, e eu quando der por ela, das duas uma, ou reparo que o Bitcoin foi roubado logo na altura e cancela o negócio, ou reparo depois, antes de entrar no exchange... Mas no exchange, se tu mal depositas, se vier blacklisted... Mas neste caso, se fores tu a aceitar, uma pessoa que rouba Bitcoin não vai gastar logo diretamente no exchange, vai tentar ir a mercados, desfazer-se deles. Ou não, por acaso, eu já... roubar, se calhar, não sei. Mas já vi uma série de notícias de malta, tipo, muito burra, e a ser apanhada, tipo, pá, porque sei lá, pá, não de diretamente roubar, mas que, sei lá, tipo, as moedas estavam todas associadas a um darknet market e mandarem diretamente para o McTain, e serem apanhadas por causa disso. Sim, neste caso é argumentável que a falta de privacidade é boa. Podemos argumentar que sim, mas o problema é que, nesse caso, é bom, mas existem muitos casos, a pessoa normal, aquele exemplo que eu estava a dizer, se eu aceitar um Bitcoin que for roubado e não der conta, e o tentar gastar num exchange ou num sítio que tenha essas regulações, vou ter problemas e, possivelmente, até vou ter o Bitcoin confiscado, sem ter culpa nenhuma. O problema é teu, sim, aí o problema é teu, e aí, para mim, é que está o grande valor das moedas privadas. Não preciso, então, não preciso de ir a casos ligados a darknet market. Sim, eu estou dizendo o sentido em que as moedas privadas protegem mais os que têm menos a esconder. Sim. Bem, já vamos aí, caralho. Mas, por exemplo, a Coinbase, e agora estamos a falar de mercados, darknet market, não sei mas não precisa sequer ser uma coisa ilícita. Eu sei que, pelo menos em tempos, a Coinbase bloqueava e o TX ou os vindos de sites de gambling, por exemplo. Pois. Portanto, não precisa necessariamente, pá, e são legais, não é? Sim. Mas que, como a Coinbase é uma empresa americana e lá pode não ser legal, com uma jurisdição, blá, 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 tumba. Como é que o senhor teve as coisas? Gambling, blá, blá. Eles, na dúvida, blocariam. Mas aí eu acho que há uma diferença... Ou seja, eles não ficavam com as moedas. Eles realmente bloqueavam as transações, mas eles não, à partida, não iam ficar com as moedas para si. Sim, mas estás a ter um problema que era desnecessário. Estás a ter problemas com uma situação que, se calhar, nem é ilegal. Claro, claro. Eu percebo que isso há de ser sempre um problema mesmo com Coinmixers, etc. Pá, nunca vai fazer o trabalho do Monero, obviamente. Mas pronto, mas é possível tentar com uma tão bocadinho, tipo, ganhar um bocadinho para fizer com algumas tecnologias adicionais. Mas claro que, pá, nunca vai ser como o Monero. Sim, mas o problema é que o problema da fungibilidade é que atender para o infinito, entre aspas, vais acabar com bitcoins todos, tenta. É uma questão de tempo, ou seja... Eu, por acaso, espero. Não sei, mas vais, pelo menos, acabar com uma grande percentagem, ao longo do tempo. Eu tenho uma teoria muito macabra sobre isso. Conta, queremos ouvir. Partilha, queremos ouvir agora. Vou partilhar com os nossos ouvintes. Eu acho, em relação à tecnologia dos, por exemplo, Fá, da Samurai Wallet e cenas tipo WhatsApp e... Sim, os Coinmixers, sim. Tem uma série de vantagens para o utilizador médio. Parece que, tendo em conta as empresas sem análises, elas têm problemas com essas transações. Portanto, parece-me um bom sinal, mas há um problema. Mas depois há um problema. Mas parece-te um bom sinal, porquê? Porquê é que me parece um bom sinal que eu saio em problemas? Está lá, quanto mais problemas a assistir das empresas tiver, é mais quanto é difícil, em geral. É que tenham problemas no sentido de não conseguirem rastrear a moeda. Ok, ok. Sim, sim. Não sou grande fã da assistir das empresas, em geral. Mas bem, qual é que é o problema? Por exemplo, eu não sei se o WhatsApp ainda funciona assim, e se calhar os nossos ouvintes ou algum... Da que mal está aqui do programa pode-me corrigir. Mas o que eu me lembro de como o WhatsApp funciona é que, por exemplo, imagina, vocês mandam um UTXO de 2 bitpoints, por exemplo, para ser mix. Vocês recebem de volta 20 UTXOs de 0.1 menos a FI. Portanto, não é 20, é whatever, nem. 19, 0.1, qualquer outra coisa. Aí há um problema, não é? A partir do momento que vocês... Imagina, alguém que faça isso e depois consolida esses outputs outra vez, é óbvio quem é que foi, não é? Dá para ver, tipo, dois entraram, saíram estes todos, saíram todos, estes soma tudo. Portanto, depois se tu tiveres bastante cuidado e só usares 0.1 de cada vez, ou só usares cada output e não estás a usar os outputs, consegues ter um nível de privacidade bastante razoável. Qual é que é o problema? E o problema que eu acho que vai existir cada vez mais, e porquê que eu estava a dizer que discordava do Kiki e do Fibrocas, o que é que eu acho que vai acontecer e que é um bocado assustador e era a minha teoria macabra nesse aspecto. O que eu acho que vai acontecer é que vai acabar por existir cada vez mais, apesar de que eu vou dar alguma razão ao Kiki, que eu acho que todas as moedas já têm um grau de tempo razoável. O que eu acho que vai acontecer é que, a certa altura, vai começar a bifurcar cada vez mais, e, pessoalmente, com a entrada do dinheiro chamado institucional no espaço e com uma série de empresas que já dão soluções de custódia, sei lá, Bitcoin, etc., em que essas empresas, basicamente, essas empresas que estão a entrar, esse dinheiro institucional que está a entrar no espaço não está a fazer custódia dos próprios fundos, não é? Na realidade, o que eles estão a fazer é confiarem nessas empresas para eles guardarem os fundos. E, portanto, basicamente, esses estudiantes do dinheiro vão cada vez mais, vão ser, na realidade, o que os bancos são, não é? Quer dizer, o que é que um banco é? Um banco é, para além das outras coisas todas que um banco é, é uma licença para fazer lavagem de dinheiro. e, portanto, esses custodiantes vão acabar por ser também uma licença. O quê? A partir do momento em que as moedas estiverem com eles, são moedas... Sim, é isso. Isso já acontece. Isso já acontece. Sim, mas eles estão sujeitos a reculação. Portanto, eu acho que vai acabar por acontecer, o que eu estava, e a minha teoria macabra, é que vai acabar por acontecer, tipo, uma separação, basicamente, dos UTXOs da rede, em que são uns super clean, ou chamemos de super clean dos países estes exercícios, que estão com os custodiantes, e que estão com os exchanges, e são aceitos, e todo um outro mercado, tipo, cinzento, barra preto, barra branco escuro, que vai estar num universo separado disso. E eu acho que até vai ser interessante como é que essas coisas se desenvolvem, porque se... No fundo, são colored coins, então, estás a dizer. Sim, vão ser, vão ser, e vai haver muitas coisas. Eu acho que vai haver muitas coisas. Vai ser muito dinâmico, não se espero. Vai ser muito dinâmico, mas acho que vai haver essa gradação, e vai ser uma gradação cada vez maior, porque eu acho que esses custodiantes, esses custodiantes vão ter cada vez maior relação sobre eles. E como vão ter cada vez maior relação sobre eles, vão ser eles, basicamente, que vão acabar por ditar o que é que são as moedas legítimas, ou menos legítimas, porque eles é que se definem o que é que aceitam ou não. Eu concordo até com essa história. Acho que essa história é muito interessante, pá, porque é lógica, e faz todo o sentido tendo em conta o modo de funcionamento da Bitcoin. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que há aqui dois pontos. Um é que tu acabas por falar, é que o facto da Bitcoin não ser privada abre um mercado diferente, que é exatamente o mercado da não-fungibilidade. Que dá para o bom e para o mal. Tu guardaste o exemplo do caso mau, também há o exemplo do caso, pá, vou dizer bom, entre aspas, mas que é uma pessoa que tenha, tipo, moedas muito antigas, pode, se calhar, vendê-las, fazer-se delas por um preço mais elevado. Pronto. Esse é o caso bom, e agora o caso mau é aquele que tu falas. Porque podemos excluir alguns UATXOs de serem aceitos ou transacionados no mercado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que acontece aqui é, tipo, é como a história da Bitcoin evolui, ou seja, eu acho que vamos ter de, eventualmente, passar por isso, como vamos ter de, eventualmente, passar, tipo, por os países a bloquearem Bitcoin, tipo, porque já aconteceu noutros países e há de acontecer no nosso também, à partida. Eu acho que é só mais uma fase disso, eu não acho que vá estragar a mecânica da Bitcoin, porque, repara, tu vais ter um conjunto de instituições que se vão auto-excluir do mercado, basicamente. Agora, eu percebo o que tu queres dizer com, epá, se estas instituições forem quem dita as regras no mercado inteiro, pá, pode ser um problema grave. Pá, pode, mas qual é a diferença disso para um país dizer, pá, agora a Bitcoin é ilegal? Podem não se auto-excluir do mercado, atenção. Podem fazer uma série de coisas e já o podem fazer, por exemplo, quer dizer, depende do que é que tu defines como o acesso ao mercado, mas podem usar, por exemplo, esses fundos que estão custodiados, não é? Como a Bitcoin da vida ou uma empresa dessa ou um Bacto ou uma coisa qualquer e podem usar isso como colateral para pedir empréstimos de dólares e irem para contratos de futuro, por exemplo, da CMI nos Estados Unidos, só com dólares como colateral. Então, quer dizer, tem exposição, ao mercado sem estarem necessariamente a transacionar o asset. Quer dizer, mas isto, atenção, isto acaba por ser um problema dos mercados em geral. É o que acontece, por exemplo, no mercado de ouro ainda acontecem coisas mais bizarras em que o mercado, a maioria do mercado não está propriamente a transacionar o underline, não é? Quer dizer, 90, sei lá, não sei qual é a porcentagem, mas você é uma porcentagem esmagadora. É ridícula. Eu posso dizer que é 19 em 1, ou seja, 19 papel ouro, existe 19 unidades de papel ouro para cada unidade, para cada um lançador, basicamente. 19 unidades de onça para cada onça real. É isso que eu queria dizer, desculpa. Pois, porque já estão leverage e estão reipetecados e estão... Exatamente. Portanto, eu não sei até quanto é que o mercado não poderá desenvolver-se sempre nessa direção. Mas já está, já temos imensos futuros de Bitcoin que são pagos em fiat, ou seja, que no fundo é papel Bitcoin. E eu concordo, mas eu nem acho que isso seja mau, até acho que pode trazer coisas boas eventualmente, ok? Eventualmente, mas já está, depende imenso de como é que os participantes participam no mercado. pessoalmente, os futuros são muito utilizados, supostamente deviam ser utilizados para podermos prevenir-nos, mas não é assim que acontece, é um bocado mais especulativo, basicamente. E então, considerando que o mercado da Bitcoin ainda é relativamente pequeno ou muito pequeno comparativamente a outras commodities, como o ouro, significa que é muito fácil tu conseguires manipulá-lo, basicamente, com o futuro. Mas pronto. Especulação sobre especulação. Exato, mas a Bitcoin é isso, é especulação, aliás, toda a cripto é a especulação, até porque pelo valor dela não podia ser outra coisa, basicamente. Vocês acham que é possível que o Bitcoin venha a implementar alguma tecnologia de privacidade que impeça essa divisão do preço de Bitcoin para Bitcoin, como o Lightning Network, como algumas pessoas apresam? Epá, sim, eu acho que até certo ponto é possível. Também é possível ao contrário, por exemplo, o Liquid, a outra, uma das outras tecnologias promovidas pelo Blockstream, é um bocadinho antagónica a isso, não é? Mas pronto, mas sim, no caso do Lightning que tu falaste, é, pá, poderia ser possível de alguma forma melhorar a privacidade da Bitcoin, certo? Mas mais uma vez, eu acho que todas estas melhorias, há aqui dois pontos que nós temos de ter em conta, que é, nenhuma destas tecnologias vai dar sempre tanta privacidade como uma moeda como Monero tem, por exemplo, pá, que não tem opt-in, que é simplesmente sempre privada, que é ótimo, e pá, e o outro ponto é que mesmo com estas tecnologias adicionais, tipo o Underline, ou seja, se nós quisermos mover a nossa Bitcoin tipo para outra pessoa ou para um exchange ou etc, não vai, pode não ser, se nós quisermos mesmo mover o Asset, não há de ser com o Lightning, há de ser, temos mesmo de mover o Asset, temos mesmo de fazer uma transação normal como fazemos hoje. É pá, e isso significa, uma transação on-chain, desculpa, isso estava a filhar o termo, pá, e significa que lá está, mesmo com tecnologias adjacentes, tipo o CoinMixers ou com Lightning, vai melhorar, pá, claramente que vai melhorar, mas, da meu ver, nunca vai, nunca vai ser, nunca vai ser uma moeda privada, basicamente, nem nunca poderá ser comparada por monero. Acho que, esse tipo de alteração pressupunha um Hardware que nunca vai acontecer. Precisamente. Eu vou ser o advogado do Diabo, se calhar aqui. Em relação a tecnologias, ah, e por acaso, eu não cheguei a falar disso, mas eu acho que, outro nível de moedas para existir no futuro, nesse futuro macabro que eu estava a descrever há bocado, vão ser moedas que vão estar, basicamente, só a ser transacionadas em Lightning e que poderão nunca vir a ser settled na ManChain. Isso, por exemplo, isso não é impossível num período em que as fins estejam muito altas, quer dizer, não é nunca, se calhar, mas durante um tempo muito grande em que as fins sejam muito altas e que, quer dizer, não seja lucrativo ou possível fechar e abrir canais em Lightning. Não, mas relativamente a isso, eu acho que esse vai ser o futuro da Lightning. Nunca vai haver grande settlement. Para quê? É caro? Sim, hoje tira esse. Sim, mas quer dizer, tu eventualmente estás a receber por cafés, tu queres fazer settle off, não queres ter um canal aberto e um... Não, porque isso vai funcionar tipo um fundo em que as moedas circulam, depois... Tu, quando fores com Bitcoin já estás a comprar para gastar na Lightning, já não estás a comprar para... Sim, caso é preciso que exchanges tenham Lightning e por acaso acho que a Bitfina já tem. Esses vão ser os primeiros, é para eles que faz sentido, não é? Agora, eu digo é que depois tipo, tu nunca vais, já vais enviar diretamente do canal Lightning para outro canal Lightning, já não vais aceder à primeira layer, no fundo. Eu acho que é nesse sentido que a coisa vai. Sim, e até por mais tu fores bem a ver, imagine lá, pá, ok, não é agora como isto é usado agora, mas vamos por daqui a 10 anos já há uma porcentagem maior de malta a receber Bitcoin, por exemplo. Não é só comprar, tipo, também recebem tipo uma parte do salário ou recebem Bitcoin, basicamente. Pá, eu acho que o Lightning vai funcionar tipo, como nós utilizamos, sei lá, cartões de outros bancos, ou seja, nós recebemos numa conta mas podemos transferir para outras contas e pá, se calhar o Lightning vai voltar a carregar um canal, pá, não é? Sim, nunca precisa de sair dali. Exato, é mais por isso, é só carregar um ou dois canais com um compacto que estejam muito ligados a quase toda a malta, que eu uso pelo menos e pá, e simplesmente pôr lá um bocado todos os meses, basicamente, tipo, para poder gastar, talvez viria o Lightning. O problema que eu tenho com o Lightning e este episódio é um bocado dedicado à privacidade, ou pelo menos era o objetivo, é que o Lightning só por si não é muito privado, ou seja, para os nossos ouvintes, o Lightning ou a tecnologia Lightning é uma suposta tecnologia em que nós temos uma transação que está numa carteira que pertence a duas pessoas e as pessoas quando transferem dinheiro entre si simplesmente ficam com a última assinatura válida. Imagina, eu faço uma transação de um Bitcoin com o Kiko, faço uma carteira que pertence a nós os dois, mando um Bitcoin para essa carteira e assinamos que aquele Bitcoin pertence ao meu balanço. Quando eu quiser transferir, por exemplo, meio Bitcoin para ele, fazemos uma nova assinatura em que meio Bitcoin pertence a ele e meio Bitcoin pertence a mim. quando nós quisermos podemos fechar a transação. Sim. Epá, eu não estou me convencido com essa explicação. Tu imagina, mas tu queres transferir ao Kiko o Kiko está a 3 opos que tem a ser de ti, não é? Estava a tentar explicar que na Lightning a transação não existe mesmo no blockchain, fica pendente. Sim. O que faz com que a transação não seja só por si privada. Existem sempre as entidades que estão no meio da transação que sabem o que é que se está a passar. que criaram um canal. Sim, e criaram um canal tudo isso que consegues ver. Sim, mas teoricamente o Kiko não sabe quer dizer ou... Não, a questão é que depois a rede não sabe quantas vezes é que eu e o Malman trocamos aquele Bitcoin no fundo. Exatamente. A diferença é essa, mas nós conseguimos saber. Sim, vocês dois conseguem. A questão é que tu não vais abrir um canal com todos os sítios onde tu gastas dinheiro. Exato, e é por isso que nós estamos a dizer já tínhamos dito aqui anteriormente noutro programa que eventualmente isto vai haver uma espécie de tools gigantes. Bastante centralizado, exatamente. Ou seja, estava a dizer não vamos ter um canal aberto com o café. Vamos lá todos os dias ver café, mas possivelmente... Exato, não. Tu só usas a Lightning, nunca usas Bitcoin. Exatamente, estás a usar um token intermédio, um token da Lightning. Pelo menos eu vejo a coisa aí nesse sentido. Não, por acaso eu queria, eu contava a dizer que queria ser o advogado de Diabo nem a falar muito sobre o Lightning. Ia falar duas coisas, duas tecnologias que teoricamente Bitcoin vai implementar e uma delas vai implementar quase desde que eu me lembro, mas que teoricamente está para breve, que é Taproot e Schnorr, basicamente. O que é que isso implica e quais são as implicações para a privacidade? Atenção, apesar de eu achar isso vai melhorar, a privacidade em Bitcoin, apesar de não ir melhorar a um ponto de... E há um problema essencial com a privacidade em Bitcoin, em geral, é que... Eu, há bocado, estava a dar um exemplo em que é possível ter uma privacidade razoável, apesar de ter uma série de problemas, sei lá, em termos de artísticas, continuar a ser possível ver os valores transacionados e conseguir... Pá, e há padrões, sei lá, tipo, se o Malman, por exemplo, só usa Bitcoin para comprar, tipo, revistas, tipo, japonesas sobre carrinhos de choque, ele pode fazer o Spanjoin, se quiser, pá, sempre que alguém vir, é pá, está aqui este tipo outra vez, a gastar a comprar 10 revistas japonesas de carrinhos de choque, pá, basicamente é o mesmo, não é? Por muitos coinjones que ele faça, vai haver sempre esse problema. Agora, o que é que está por útil e isto senhora vão permitir? Vão permitir que uma transação e o TXO seja indistinguível de outro em que a assinatura é feita por várias partes sem que, portanto, isso serve de prova que foi assinado, sem que seja possível ver a Merkel trip atrás. E isso vai dar mais alguma privacidade potencialmente a situações como a que aconteceram esta semana. Ou seja, consegues fazer uma assinatura sem ver a raiz por onde o Bitcoin passou. Sim, e podes fazer umas coisas mais macabras. Podes, tipo, se quiseres ser mais criativo, assinar uma transação que só é gasta daqui a um ano, por exemplo, para, sei lá, para destruir timing novas e coisas desse género. Ou tipo, mandar uma transação para um coinjone daqui a um ano. Mas depois vais acabar por ter o mesmo problema. Porque, sei lá, voltamos aos carrinhos de choque que eu fiz. Se calhar, se calhar tu tens um gosto particular por um produto qualquer que tu consomes de uma maneira que mais ninguém consome. E essa parte deve ser muito complicada de... E eu gosto sempre de citar, eu gosto, a toda hora de tudo, gosto de sempre de citar o ex-diretor da NSA nisso. Que é, sei lá, eles, como ele próprio admito, eles matam malta baseados em metadados. Matam o quê? Matam pessoas. Tram strikes e coisas assim. Sim, acho que é isso. A entrevista, ele foi entrevistado pelo congresso americano acho que eu ia falar toda a pergunta nesse aqui. Qual é que é... Oh, não, não, porque se está chegando a conferir qualquer. E o que é que ele acha dos metadados e qual é que é o problema que os metadados podem ter. E ele explica isso, é isso. Eles matavam pessoas que tendem em conta mais nada para além dos metadados. E qual é que é o exemplo aqui que é possível? Sei lá, o terrorista Y que só fala com a pessoa X, Z, H. Fala com a pessoa X, Z, H e manda mensagens aí, pô. Sei lá, e há uma pessoa, pá, nos outro telemóvel, está noutro sítio, mas tem este padrão lá mesmo. O grau de confiança que eles tinham, que se calhar, aquela pessoa é a outra, sei lá, é um grau muito alto, não é? Mesmo sem ouvir conversas, mesmo sem acesso a mais nada. aumenta a data. E uma coisa também porreira que o Senor faz já agora só para dar, por acaso eu não percebi se chegaste a tocar nesse ponto, mas é aquela agregação de assinaturas, de assinaturas, ou seja, conseguimos agregar no fundo assinaturas e que o output, pá, é um output normal, é indistinguível de um output de uma transação normal, ou seja, não sabemos quantos, pá, que no fundo é aquela questão das mercantries, pronto, mas eu estava a ver isso adotado talvez por organizações, tipo, mais até do que conseguirá por indivíduos. Há um nível de conseguir ganhar a privacidade porque não se consegue saber pá, quem é que participou naquela transação, no fundo. Ou seja, mas nesse caso tinhas de conhecer os outros indivíduos que estão a fazer transação para assinar em conjunto com eles. Acho que não, é feito, é um bocado como no Moneiro tens o Ring City, não é? Também não precisas de, escolhes os 10 outputs, não é? Neste momento são 10. Pai, basicamente, acho que isto aqui é tipo o wallet level, está a ver? Sim, claro, ou seja, mas ela vai randomicamente escolher os outputs, não precisas de, é trustless, não precisas de conhecer as pessoas, penso. Sim, neste caso específico que eu estava a dizer, eu estava a assumir que se calhar os participantes se conheceriam, está a ver? Mas pá, sim, dá para utilizar pode ser um use case em que interessa que se conheçam, sim, 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 ok. Exato, exatamente, exatamente. Isto torna transações multi-sig, hoje em dia, uma transação multi-sig é muito fácil de identificar, consegues ver quem é que são os shiners, consegues ver quantos são, numa transação snore, isso não é possível, não é? Exato. E fazes multi-sig com o snore? E fazes multi-sig com o snore e a única coisa que vês é tipo uma aggregated public key, basicamente, com uma só assinatura, então, portanto, na realidade, não consegues ver se há 70 signers para aquela transação ou só um... Mas aí, pá, o grande especialista disso é o Rickless, portanto, caralho, temos de convidar o porto aqui. Estamos de voltar a Manolo, cá a ver. Exatamente, e se permitir algum anonimato à forma como assinas as moedas, nesse caso, as transações, mas continuas a ter muita informação que é pública, não é mesmo? O sítio por onde ela vai e o output, o valor, os metadatos, exato. Por isso é que a doida em boldo da revista japonesa é um choque. A privacidade não é muito fácil de atingir. Um dos exemplos que eu mais uso para a falta de privacidade e para a forma como ela nos atinge talvez seja a forma como a nossa própria internet funciona. Por exemplo, nós temos um IP que nos é dado por um operador que à partida sabe quem nós somos. Nós, se quisermos ficar anónimos para esse operador, temos algumas opções. Uma delas é a VPN que nos vai forçar a estar noutro operador e temos o Tora. Mas quem usa, por exemplo, o Tora está familiarizado com a dificuldade que é tentar ser anónimo. Os sites basicamente não são amigos do anonimato. Posso falar que eu sou profissional em fazer captures que quem usa o Tora sabe que as captures fazem parte do dia. Já está dentro de treinada. Infelizmente, já não é só para quem usa Tora. Basicamente, para quem não usa browsers base no engine da Google, leva com mais captures no bus. Porque a última análise é Google controlar aquilo e faz sentido de me ter mais ficção no bus nos concorrentes. E como o Tora Browser, para além de ter esse problema de como o tráfego é vaulted, também não é base no engine da Google, leva a dobrar. Mas mesmo aí, e a decisão que estás a dar, há coisas que mesmo aí o teu ISP tu consegue saber o que é que estás a fazer. Quer dizer, o teu ISP pode não conseguir saber. O teu ISP sabe que estás a usar o Tora, pelo menos. sabe quantos dados estás a receber, sabe sabe a que horas é que estás a usar. Se calhar estás sempre a usar aquela hora X e Y que estás a usar X. Portanto, mesmo aí tens uma série de metadata. Mas bem, isso é toda outra conversa mais importante. Estava a querer só fazer um exemplo com uma coisa que talvez os ouvintes conheçam melhor, que é a privacidade fora das moedas. Sim, mas eu acho que é mais fácil para isso, para explicar isso, é a diferença entre usar dinheiro físico, moedas ou notas ou um cartão. Sim. No fundo, o cartão deixa um histórico. Há uma coisa que me preocupa em relação à falta de privacidade, nomeadamente, e depois era isso que eu estava a dizer, eu acho que a Bitcoin vai gradualmente ter alguns updates que vão melhorar gradualmente, talvez, algumas coisas, mas vai ter sempre, o problema é a barreira de utilização para isso, para atingir uma privacidade decente em Bitcoin, é preciso fazer um esforço bastante grande. E é um esforço que eu não estou convencido, quer dizer, que eu tenho esse assunto é que o utilizador médio não consegue, não é? E depois o problema da privacidade pode não ser nada do que nós falámos até agora, não é? Pode ser só o facto de alguém ter um IPXO de 10 Bitcoins e lembrar-se, devia comprar um portátil de um LX e o outro recebe lá os 200 ou 300 paus pelo portátil que eu estou a ver e... a minha frente se calhar das Bitcoins é exagerado, mas já que seja 5 ou 3 ou whatever. Sim, sim, sim. Depois ficas com a morada da pessoa. Se calhar podemos tratar de resolver essa coisa, se calhar os bolsos dele estão pesados mais e os meus têm que ficar um bocadinho mais pesados. Portanto, é nesse tipo de coisas do dia-a-dia que eu acho que é ainda mais problemático e que, sei lá, e depois há um problema grave, há um problema grave de incentivos, por exemplo, com os mitos, com situações tipo Coinjoins e não sei o que, eu acho que é um problema grave de incentivos. Se tu tiveres moedas não-tentas, em princípio, ou sei lá, moedas não-tentas, chamemos-as moedas acabadas de sair de uma exchange. O teu incentivo para ires usar tipo um Coinjoin é reduzido, não é? Porque tu, na realidade, tu tens umas moedas que acabaram a sair de uma exchange, portanto, mais que uma possível, teoricamente, porque as exchanges são, por causa, tipo, os melhores mitos possíveis, e vais e enfiá-la num Coinjoin, mesmo que não se consiga ligar as moedas a ti, os UTXLs a ti que vais receber, quer dizer, depois, cada UTXL que tu recebeste é menos clean do UTXL que tinhas originalmente. Claro, e no limite, as exchanges podem começar a bloquear tudo o que for Coinjoin? Já bloqueiam. Não, e algumas já bloqueiam. Não são todas, mas algumas já bloqueiam. Tipo Gemini, sei lá, há umas quantas... Não, e depois, o problema do Coinjoin, acho que também não falámos, é a questão da centralização, porque no fundo tens que estar a confiar em quem faz o Coinjoin. Eu acho, e aí novamente posso admitir que não sou o maior especialista, mas acho que o processo em si é trustless, mas o risco que há não é que o processo em si esteja a ser altrabado, mas que a parte que controla o servidor esteja, tipo, a gravar as metadades e... o que entra e quem entra e de onde tem e de onde tem lastra. Tipo, estar a guardar mais metadades... Ou seja, uma empresa tipo a... Uma empresa? Uma NSA tem interesse em ter um serviço de Coinjoin? Exatamente, daí deve ter, não é? Pois, se calhar tem. Não, depois há outros serviços que não são tipo... Há serviços... Agora estamos a falar do Coinjoin, que é uma implementação de... Blind, Shomin, Mix, mas tens outras merdas, tipo... Este aqui, supostamente, é Thrustless, mas depois há os mixers, os famosos mixers da Darknet, que basicamente... Quer dizer, não são Thrustless, é uma empresa que presta um serviço e o serviço é esse, é misturar mais as unes com mais as outras. Quer dizer, depois falam de uma série tumblings e não sei o quê, mas sim, uma dessas pode ser perfeitamente da NSA ou FBI ou Interpol ou whatever, ou até tipo de empresas, pode não ser, nós estamos aqui a dar esses exemplos, mas pode não ser de organismos estatais, pode ser de empresas tipo Chain Analysis e os concorrentes da Chain Analysis também têm interesse em ter acesso a essa informação. Sim, esse tipo de dados já há de ter muito valor. Já agora, eu não recomendo a ninguém, mas vou dizer lá mesmo. A Chain Analysis normalmente faz uns webinars em que partilham uma série de coisas interessantes. Esta semana eles têm um sobre privacidade em específico. Mas é preciso dar uma... Pá, eu tenho... Primeiro não recomendo a Chain Analysis a ninguém. E é preciso dar uma série de informação apesar daquilo ser grátis é preciso dar quase a vida toda para se inscrever. Mas para quem estiver disposto a correr esse risco, procurem. e nós não vamos meter o link... Pá, por uma questão de princípio não temos link. Mas sim, já agora estou aqui a ler e posso dizer quais é que são os tópicos. How mixers and coin joint protocols work? What chain hopping entails? What distinguish privacy coins from traditional cryptocurrencies? Where obfuscation techniques fall short? Portanto, pá, pode ser interessante para aprender mais merda. Sim, pelo menos esse é o último tópico que parece interessante. Ok, não deixas para o link, porém não? Não, mas procurem, há uma cena mágica chamada internet. Estou falando em privacidade, quais é que são os projetos ou as tecnologias que vocês mais aclamam? Já sei que vai aparecer aqui o Moner, como é habitual. O que é que tens a dizer, foi o Brocas? Epá, olha, sim, para além do Moner, obviamente, eu por acaso há uma, isto não é um projeto, é uma tecnologia, o Dendalion, que está a ser também, que também vai ser implementada na Bitcoin, por acaso também me lembra dessa porque acho que é muito interessante. Epá, acho que é interessante. Também vai estar no próximo fork do Moner. Já está implementado, não precisa ser o fork. Sim, mas no próximo fork fica a 100%. Fica obrigatório, ok? Pronto, ou seja, eu acho que essa tecnologia é absolutamente fascinante, por acaso. Mas podes falar, podes explicar, podes explicar que é interessante. Ah, sim, claro, Dendalion, sim, Basicamente permite que uma transação seja broadcasted, ou seja, seja enviada para a rede e seja, tenha de fazer um share de shops, no fundo, até que, aliás, antes de ser broadcasted para a rede, ela pode, fica em silêncio, ou seja, não é comunicada para toda a gente, só quando o utilizador que cria a transação no fundo definir, ou seja, imaginem que, imaginemos que eu quero enviar uma transação, pá, e vou esperar por 3 hops, ou seja, no caso a Bitcoin presumo que vai ser 3 blocos, até ela ser broadcasted, só no terceiro, ou seja, Eu acho que não é assim, não precisa esperar por blocos. Ah, é? Não, não, não. Não, não é blocos. É por nodes. É por nodes, é por nodes, sim, pronto, por nodes, peço desculpa, por nodes, sim. Basicamente vou dar um exemplo, um exemplo simples, nós os 4 temos nodes, o meu node faz broadcast de uma transação, portanto eu estou a fazer broadcast de uma transação, o meu node passa ao node do Malman, o node do Malman passa ao node do Kiko, o node do Kiko passa ao node do Procas e o node do Procas passa a 8 nodes. Exatamente, é isso, é isso, Sim, até o momento que quando fazíamos uma transação, quando fazemos, ainda funciona quase tudo assim, o que acontece é que passamos a transação e imediatamente a todos os que estiverem ligados a nós, a 8 nodes, o que permite é que alguém que esteja na rede apenas a querer ver onde é que as transações vêm, conseguem associar transações e IPs. Exato, e a ideia disto é no fundo ofuscar isso. Mascarar o IP, sem necessitar do TOR ou do I2P. Só precisas não ter azar para o primeiro golpe ser isso. Ainda assim existem ataques possíveis, mas... Sim, mas ganhas plausible DNA. Exatamente. Tu podes dizer que sempre que a transação já vinha de um lado para trás. Em teoria, ele não sabe. Eu acho que existe uma porcentagem, ele passa de um node para o outro, existe uma porcentagem 50-50 de transferir logo para todos ou passar já seguindo. Ou de ser o primeiro salto ou o terceiro. Aí o problema aqui que é, imagina, uma entidade que controla muitos nodes e esteja ligada a muitos nodes, consegue perceber se és tu ou não. em princípio. Ou quer dizer, ter uma probabilidade estatística muito grande porque a transação é broadcasted seria ou não. É o problema de descentralização de nodes, no fundo. Porque ela não o viu em mais lado nenhum e de repente está a vê-la ali. Você é broadcasted por aquele node. Portanto, a probabilidade de ter vindo daquele node era alta. E consegues ver que aquele node está ligado àqueles nodes e não a outros. Por isso, depois também começas a conseguir mapear. Dá-me um cadinho mais de trabalho. Mas aí é que era interessante aquela porca que também estava no Moneiro mas entretanto caiu do cobre. Na implementação IP e 2P? Sim, no fundo é isto. Mas se juntas isso ao Dandelion ganhas aí camadas. Tipo, latência, mais latência, mais latência que também não é muito fixe numa rede descentralizada. Sim, mas por exemplo no caso do Bitcoin tem 10 minutos porque isso chega perfeitamente. E acho que era interessante na proposta que depois apareceu era usar várias redes para fazer o broadcast não usar sempre a mesma. Pá, eu não teria certeza se isso principalmente não vai aumentar exponencialmente o aparecimento dos órfãos. Pois, talvez sim. Outras ações menos não confirmadas. Uma questão interessante. E outras tecnologias? Querem falar do Zika e Snark? Se não, os nossos ouvintes vão achar estranho a gente entrar a falar de privacidade e não falar dessa coisa brutal. O que é que achas do Zika e Snark? Pega? Ah, portanto, tinha certeza que me assegurava também. O que é que eu acho? Acho, pá, acho que uma tecnologia interessante. É uma forma de assinar uma transação em que o Anonymity Set são todas as outras, todas as outras partes fazem parte do teu Anonymity Set. Basicamente é tipo um Black Hole, digamos. Qual é aquele problema? Quer dizer, essa é a parte boa? A parte boa é ter tipo um Anonymity Set atender para infinito? Sim, talvez seja o melhor ainda de momento. Sim. A parte má é que não há forma de auditar auditar esse Black Hole, basicamente, de auditar a emissão dentro do Black Hole, o que é problemático, pode gerar, e já houve no caso do Zika, por exemplo, houve um bug de inflação que teve a correr durante oito meses sem ninguém saber se foi explorado ou não, e que não há forma de saber se é explorado ou não. Essa é que é. Eles têm um sistema que é parte mais do Zika, acho que eles têm basicamente duas chains, uma privada, com o Zika e Snarks, e outra pública. E a forma que eles têm de saber se foi explorado ou não é as moedas que saem da privada não serem maiores do que as que entraram. Acho que iam fazer uma coisa mais macabra ainda, acho que era, a certa altura, o plano era fazer qualquer coisa como fazer uma Art Fork, que depois disso, eu não sei como é que isso ficou, porque eu não acompanho o projeto assim tão perto, mas a ideia era fazer uma Art Fork em que tudo o que tivesse enxilo da Edrasse tinha de sair até à data da Art Fork, e se, depois da Art Fork, esses fundos ficavam inutilizáveis. E o que é que isso garantia, teoricamente? Isso era uma forma de garantir se teria havido inflação na rede. Ok, isso é a parte boa, quer dizer, também já disse uma série de partes máis. A parte máis é que, no caso do Zika, acho em específico é que houve a criação do, quer dizer, o Zika e o SNARC foi criado através de cinco partes que assinaram e criaram o lixo tóxico que permitiu criar isso. E, teoricamente, se as cinco partes tiverem feito collusion, ou mesmo não tendo feito collusion, se aquilo, em termos de segurança, não tiver sido os melhores mecanismos possíveis, é possível que alguém com acesso a esse lixo tóxico consiga, tipo, cunhar moedas e, enfim, no fundo, fazer a Revers engenhar a encriptação. basicamente são cinco pessoas que fizeram uma espécie de uma axe gigante que lhes deu umas chaves privadas e, se elas todas não tiverem assegurado que as chaves privadas foram eliminadas, alguém pode explorar a rede e criar moedas infinitas. Pode não ter sido só isso, pode ter sido, pode haver, tipo, mesmo que elas tenham destruído, pode ter sido, o processo ter sido comprometido a priori, pode haver uma série de coisas que podem ter corrido mal. O Peter Tau fala muito disso e, se calhar, para quem está interessado vai investigar. Ele participou, mas, hoje em dia, está a conviver se ele fica feito de mal feito. Mas, sei lá, vão ao Twitter. Eles, entretanto, já fizeram uma nova cerimónia para a nova forma como fazem assinaturas e penso que tiveram mais participantes, mas, sinceramente, também não acompanhei. Sim, e acho que agora, tipo, basicamente, dividiram por muito mais parte o risco. Qualquer pessoa poderia ter participado. Em última análise, é a melhor forma de fazer aquilo. Só com todas as chaves é possível reconstituir. Portanto, quanto mais partes conseguirem envolver nesse processo, mais difícil é para uma só entidade agregar tudo. E é isso. É isso. E, se calhar, já falamos de Zika e Snarks. Está alguma coisa por falar? Epá, se calhar havia, mas também, não se ouvimos, já estão a desesperar. Mandei-nos um e-mail a dar sugestões para os nossos próximos episódios. Ou perguntas, se calhar. Por acaso, podemos ter aí uma cena com perguntas aí da malta, dúvidas ou qualquer coisa. Isso era porra. Sim, sim. Enviem assuntos, notícias. Mandei-nos perguntas, telegrama, ou e-mail, geral arroba criptocafé.pt, ou mesmo Twitter. Nós estamos abertos a qualquer pergunta ou sugestão. Sigam-nos nos sítios habituais, Soundcloud, Spotify, qualquer agregador de podcasts tem lá o Criptocafé. Também estamos no YouTube, é verdade, e no Library. Esqueço-me quase sempre de referir. Façam gosto, gostem da gente, sigam-nos, que a gente gosta disso. E nós vemos-nos para a semana. É isso, pessoal. Um abraço. Até para a semana. É isso. Um abraço. Até para a semana, pessoal.